Fluminense encara as quartas de final da Libertadores da América em duelo eletrizante contra o Corinthians. Lá o bicho tá pegando, mas aqui na Série A o bicho tá mordendo com vontade. Quatro pontos, a gente tá do Cruzeiro, uma excelente arrancada e o sonho do título pai, o primeiro do Garra, tá mais vivo do que nunca. O calendário aí da Liberta é quartas de final, só tem o Fortaleza fora Fluminense e Corinthians de times brasileiros. E além desse jogo que é agora, a gente tem o Atlético Mineiro no Maraca, temos o jogo da volta no Maraca contra o Corinthians, temos o Fla-Flu e mano, eletrizante é pouco esse episódio. Vamos puxar o cabelo do Garra aí um pouquinho mais pra frente, ó, tá ligado? E vamos ver se fica maneiro ali com a volta, né, da cor original do cabelo dele, que é preto. Acho que ficou maneiro, ficou Garra? Fala pra rapaziada, tu curtiu esse novo penteado, o visual ali, puxamos pra frente o Black Power e ainda deixamos preto? Curtiu? Ah, ele curtiu, ele curtiu, mano, ele curtiu, curtiu muito. Tá bom, Garra? Já sei, cara, tu curtiu, eu já sei, véi. Vamos pro vídeo. Antes do vídeo, tá na hora de trocar essa chuteira amarela, já deu, né, a nossa patrocinadora é a Adidas, tu tá ligado? Tem várias chuteiras, uma mais linda que a outra e eu vou com essa agora, ó, tipo botinha ali, bem maneira, preta, detalhes em branco da Adidas e rosa por cima e nas travas. Porém, a Adidas, mano, tá deixando a gente carente em relação a luvas, né, tem poucas opções. São oito opções de luvas, nenhuma combina com aquela. Olha só, se a gente fechasse aí com a Nike, daria maneiro. Então vamos com essa aqui, ó, ela é muito maneira, parece de fogo e vamos ver se o paredão vai... Toca a música aí, ó, se liga. Musiquinha da Libertadores, estamos na Neoquímica. Olha o cachorro brabo do Felipe Melo preparado com a abraçadeira de capitão. Vale um resultado importantíssimo pra gente decidir no Maraca. Então vamos tentar pegar até vento nesse jogo. E se você tá curtindo a série, arregaça, destroça, detona esse botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Confira também o Geração Gamer 2. E se você curte aí a Liombete, dá essa moral pra gente. É o primeiro link do comentário fixado. Eles estão patrocinando o Garra. E já tem o Corinthians tentando. Opa, tá parado. Calma lá, rapaziada. Tá parado o lance, por isso não valeu nada ali na sequência. O Ganso sofreu essa falta. Desce o Corinthians de novo. Matheus Bidu. Deu a bicuda ali no Juan, mano. Juan Oliveira. Felipe Augusto. Moleque é bom de bola. Carregou entre dois, voltou pro Cantillo. O Corinthians tá tocando, mas não tá achando espaço pra finalizar. Agora tem, ó. Fausto Vera bateu, voltou. Abriu no Bidu. Cruzamento fechado. Nino. Não, o Nino corta. Tá bem, Corinthians. Novamente é o Barleta. Abriu o jogo com o Fagner. Jogada pode ser promissora. Vem pra dentro do André. Já passou fácil dentro da área. Rolou pro Juan. Tem paredão pra encaixar. Ganhar um tempinho, fazer o movimento ali. Porque 0x0 aqui tá excelente pra gente. Gustavo Mosquito chegou. Corinthians! Bola por cima. Tocou na rede ali. Deu a impressão que era no gol. Mas não era não, mano. Bola veio por cima. É o início do segundo tempo. Corinthians tentando muito nessa jogada aérea. Roger Guedes dominou. Veio pra cima. Bateu. Rede! Ah, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha só. A gente tocou no Jorge. Olha o que o Jorge fez. Errou o passe pro André. O Corinthians recuperou. O Roger Guedes foi pra cima do Felipe Melo. E mandou essa no cantinho. E o Diniz finalmente colocou ali o Cano no jogo aos 77 minutos. Agora que a Vaca tá indo pro Brejo. Ele fez uma formação ali tentando um time muito defensivo. Mas não funcionou tão bem. Tem mais uma bola. Vai que atua, garra. Mergulhei nos pés do atacante corintiano. Derrubei até o nosso zagueiro junto. Aí vem o Juan. Olha só a facilidade que o Corinthians tá chegando. Bola enfiada ali. Tira a defesa com o Guga. Mas ele tá voltando o lance. A enjuizão tá dando uma falta ali. E é uma falta perigosíssima. O Murilo tá preparado. Murilo na bola. Bateu na barreira. Aí passa a gente a trave. 2x0. Agora a situação ia ficar impossível pro Maraca. Vamos segurar, hein. Vamos segurar essa pressão. Cantinho na segunda trave. Boa Felipe Melo. Mas ela ainda tá com o Corinthians. Vem preparando. Ai, desviou na defesa. Bateu no travessão. Incrível. Volta de novo com o Corinthians. Bola na área. Tira de qualquer maneira o Arias. Ainda o timão com o Cantillo. O Giovani é martelando. Atrás de martelada pra cima do Flusão. O time não consegue segurar, véi. E a gente contou com a sorte ali nessa bola no travessão. Ainda tem mais uma tentativa. Volta ela pro Garra. Vamos lá. Bate pra frente, cara. Mas vai dar o Corinthians de novo. Cruzamento fácil. Rifa. Só bate, véi. 1x0. A gente ficou. Foi no lucro. O time não atacou. O Diniz deixou o cano no banco. Só entrou faltando 15 minutos pro fim. Maracanã, rapaziada. Vamos voltando pro Brasileirão. A gente tá 4 do Cruzeiro na liderança. A gente tá em segundo. Duelo agora contra o maior rival deles, o Atlético Mineiro. Primeiro ataque é nosso, hein. Tem tabelinha ali. O Guga tocou pro Camisa 11. Vai meter na área. Tentou a finta. Aí o cruzamento. Olha o Marrone. Balança, balança. Rede. Flusão 1x0 pra cima do Galo. É o resultado que a gente tem que buscar na sequência contra o Corinthians. O jogo será no Maraca. Aí tem o Kennedy. Olhou pra área. Meteu essa tira. A defesa do Fluminense. O Igor Gomes vem pra batida. Manda ela curta pro Rubens. É o Atlético tentando o golzinho do empate. Aí não pode deixar girar, né. O maluco gira. Bate o Garra. Encaixa. E já saímos bem ali, ó. Na esquerda. Tem o Flusão tentando. Defesa do Galo. Tira a bola. Volta. Vamos caprichar, cara. Aí o Jorge. Cruzamento. No pé da trava. E o goleiro conseguiu tocar nela. Impressionante. Mais um ataque aí do Flusão. Vamos lá, cara. Vai, mano. Capricha essa. Bora meter 2x0. É o Alain. Que jogadaça. Que golaço do Fluminense. Pintou dois na defesa. Um salseiro pra cima dos caras. O capitão de hoje do Fluminense. Mete o 2x0. Olha lá. Sambou pra lá. Sambou pra cá. Passou. E ficou cara a cara com o goleiro do Galo. Aí vem o Galo. Tabelinha com o Hulk. Abriu o jogo pro Zaratio. Vai encarar. Foi pra lá. Foi pra cá. Abriu. É no Rubens. Mais ainda pra ponta. Ele encara. O Guga passou pra cima. Molinho. Molinho. Daquele jeitinho. Guga é esgalo, hein. Bola tá viva ali. O Hulk não chega. Otávio. Domina sozinho. Bateu pro gol. Bola desviada. O Hulk tava na banheira. E tava por muito pouco, hein. Quase que essa bola sobra no pé dele. Otávio. Igor Gomes. Bate pro gol. Bate fraco ali. O Garra segura firme. Vem o Hulk ganhando. Batendo no canto. Garra de novo. O Galo começou a jogar, molecada. Seguimos secando aí o time do Cruzeiro. O Cabo, nossa. Jogou contra o Mirasol em casa, né, mano. Meteram 4 a 0. A gente segue 4 pontos. E agora o terceiro é o Botafogo. O Galo, que era o terceiro, era duelo direto. Molecada, decisão, pai. Decisão. 1 a 0 foi na Neoquímica pro Corinthians. Agora a parada é no Maraca. Vale vaga nas semifinais da Libertadores. Vamos pra cima, véi. 1 a 0 a gente força a disputa de pênaltis. E 2 a 0, é claro, a gente passa. Mas quem começa é o Corinthians. Olha o mosquito, dominou, bateu, guardou. Na trave. Que que é isso, véi? Que início horroroso do nosso time. O time tava despercebido, né. Ninguém acreditava que o Corinthians já tentaria o primeiro ataque no primeiro lance. Lá vem os caras novamente com o mosquito na linha de fundo encarando o Guga. Véi, pelo amor de Deus. Dão um bote aí, cara. Não deixa espaço. Guilherme Biro. Fechou. O Juan domina. Chega a marcação do Flusão. O Guga perdeu a bola pro mosquito. Roger Guedes chegou. Tentou girar a ação 3, 4 do Fluminense em cima. Cara, que lambança o Guga ia fazendo. Finalmente a gente chega pro ataque. Bora fazer 1 a 0, pelo amor de Deus. O jogo já tá se encaminhando pro fim. Olha o passe do Guga. O Carmeza 19. Gabriel Pirani. Pirou a cabeça do time. Mas na verdade não é culpa dele não. Teve escanteio. Na cobrança tem bola. Bola longe do gol com o John Kennedy. Volta pro Corinthians. Pelo amor de Deus. O Michael não manda. Ele preferiu curta. O Corinthians quer segurar. 40 minutos do segundo tempo. Vaca indo pro Brejo bonitinha. E ele segurando. Olha o cruzamento. Olha a bola. Passa por todo mundo. Milagre. Milagre. Senhoras e senhores. Essa só no replay. Pra sentir a pressão. O Corinthians mandou. Garra. Defendeu. A gente ainda pode ter um lance. Pode ter uma chance. Vamos pro ataque, mano. Que se dane. Bola ali. Ganha pro Fluminense. Tem falta. Juizão deu vantagem. Tem escanteio. Senhoras e senhores. 3 minutos de acréscimo. Aí vai tomar um cartão amarelo. O Renato Augusto pela falta antes do escanteio. O juiz deu vantagem em cima dessa falta em cima do Jorge. Bora partir, cara. Vamos lá. Todo mundo. Geral, geral. O Garra tá chegando na área. A bola vem curta. Tô sozinho, irmão. Tô sozinho. Bica essa. Aí o Garra. Vai, garoto. Vai, garoto. Tocou. Ah, mano. Volta a jogada. Não, velho. Tu tá maluco. O Garra tá sozinho. Pediu. Caprichou. Mandou. Tiraram com o pé, velho. Essa bola tinha endereço. Essa bola tinha endereço. A Libertadores acaba pro Fluminense nas quartas de final. Aqui, mano. Aqui não. Aqui não tem reset. O time se acovardou lá na Neuquímica. Não atacou. E aqui também jogou muito pouco. Tivemos a bola do jogo com o Garra. Inacreditável, como não foi na rede. E o Fortaleza também foi eliminado. Só sobrou o Corinthians de time brasileiro. Ah, cara. Não acredito, velho. Ah, os jogadores conversando sobre esse jogo da Liberta. Mas agora já virando a página. Porque sim, velho. Tem Fla-Flu agora, hein. É tudo ou nada, moleque. O Garra teve a bola do jogo contra o Corinthians. Mas a defesa não deixou passar. Então vamos contra o Flamengo. Que já tá ali no ataque. O Pedro, o Cebolinha e o Arrascaeta. Só vem, rapaziada. Vamos pra esse jogaço. Vamos tentar vencer mais um e secar o Cruzeiro. Porque agora só sobrou o Campeonato Brasileiro. Já tem cruzamento aí do Flamengo. Bola sobrou pro Pedro. Garra boa nela. E se liga na falta. O Gerson ali pode bater forte enquanto colocado. Vamos ver o que ele vai decidir. Garra. Vai lá, galera. Gabriel. Galera não, mano. Gabriel garra. Nossa hora de ir pro ataque, hein. Time no Brasileiro agora tem que dar a vida. Olha o cano. Bateu em cima. Travado pelo Rodrigo Caio. E o Juizão tá marcando o pênalti, hein. Me parece que é penalidade pro Fluminense. Tá os jogadores aí do Flamengo reclamando. O Nené Caio é o goleiro hoje. Olha só. O cano ganhou. Invadiu a área. O Gerson Cotovelada, velho. Deixou o braço. Deixou o braço. Penalidade máxima. Não é o Garra na cobrança. É o Germão Cano. Ele e o Nené Caio. Ah, cano. Ah, cano. A fase não tá boa pro nosso artilheiro, velho. Aí ele tá virando reserva direto. Tá perdendo chances. E agora perdeu um pênalti no Fla-Flu. O Flamengo tá lá, ó. O Fluminense apertando. De todas as maneiras. A gente tá aqui no meio só olhando. Deu ruim, vai. Volta pro gol. Desgarrar. Bateu. Bateu. Guardou. É simples assim, mano. É rápido, direto e reto. A saída de bola horrorosa. Oi. Olha o que o Nino fez, mano. Entregou a Paçoquita. O Pedro já mandou. A gente voou nela. Mas só pra aparecer na foto. Bola bateu ainda na trave. Bora, Fluminense. Bora buscar esse empate. Quem sabe nesse lance. E a Rascaeta veio pra cima. O cara tem recurso, hein. Mandou. Aí a cabeçada. Ah, o que dizer, né, Ganso? Vem o Tricolor de novo. O jogo tá ficando maneiro. Já na metade pra cima do segundo tempo. Capricha, Ganso. Capricha, Ganso. Sozinho de frente. Ele finalizou pra fora. Eu não acredito. O Juizão tá dando mais um pênalti pro Fluminense. Impressionante, cara. O segundo pênalti do jogo. O primeiro Ganso. O Cano perdeu. Agora foi em cima do John Kennedy. Mas muito pênalti. Pênalti demais. Vamos caprichar. Não é mais o Cano. É o Pirani. Gabriel Pirani na bola. Rede. Rede. Empatamos e voltamos pro jogo, molecada. Vai dar. Vai dar o que falar. Vai ser polêmico esses dois pênaltis. Nunca aconteceu. Pra ter uma ideia. Eu acho que só teve um pênalti desde o início da nossa série. E agora no único jogo tiveram dois. A gente precisa demais da vitória pra encostar no cruzeiro. Mas tem que ficar ligado aí no contra-ataque. E o Garra tá chegando pra olhar essa jogada. Nossa. Bateu no braço. Muito no braço do Rodrigo Caio. Segue o lance. Ah, cara. Vamos. Vamos. Eu vou arriscar, velho. A gente precisa. Só a vitória interessa aqui. Bola pro Garra. Caprichou. Bateu em cima da defesa de novo. Aí o Ganso na falta. Segue com a gente. Vamos lá. Boa, Garra. Volta aí. O time segue pressionando. O Garra dá opção. Vamos correr pra área. Pé de cruzamento. Vem bola. Ah, na mão do Neneca. Agora é uma blitz, hein. Vamos correr pro gol. Vai. Abre esse jogo. Vamos lá. De novo. Passei, irmão. Passei, irmão. Olha na área. Capricha, Garra. Cruzamento. Tira de bicicleta. Sobra. Confusão. Vai, mano. Vai. Olha o Garra aqui na sobra. Vem uma pra gente. Passou por todo mundo. O Lima tentava. Vai morrer em fim de jogo. Ai, caraca, velho. A gente batalhou quase, quase. Saiu o segundo gol. O gol da virada. Dois pênaltis pro Fluminense. O Cano desperdiçou um. E a gente pagou um preço caro por isso. E o Garra foi eleito o melhor em campo, hein, mano. Apesar da gente não ter feito grandes defesas, né. Não entendi essa. Mas segue firme. E olha só o que o Cruzeiro faz. Ele goleia o Grêmio na arena do Grêmio. E caímos pra terceiro. Agora seis pontos da liderança. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Próximo episódio a gente dá sequência na busca pra cima do cabuloso. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.